Oi, gente! Antes de assistir o vídeo, olha, inscreva-se no canal e também dê o seu like. Isso é muito importante para a gente, tá bom? Olha, curta bastante o nosso vídeo e que Deus abençoe você! 18, 21, Maurício. 18, 21. Então o anjo forte levantou uma pedra, como grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo Assim, com ímpeto, será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Vai desaparecer. O que é Babilônia? Babilônia representa todo o sistema mundano, diabólico, que domina tudo. Nós vivemos em... Onde é Babilônia? É aqui. São Paulo é Babilônia. Atibaia é Babilônia. Guarulhos nem se fala. Então, o que é Babilônia? Babilônia é o mundo como um todo. É esse sistema de pecado anti-Deus que domina tudo. Isso é Babilônia. Então, você vê o que você vê em Babilônia. Você vê valores ou desvalores. Você vê a defesa de coisas horríveis. A imoralidade é defendida em Babilônia com todas as forças. Todo tipo de imoralidade. Aliás, os tipos mais pútridos são os mais defendidos. Não é verdade? Os tipos de imoralidade mais nojentos, mais podres, mais imundos e inaceitáveis são protegidos e defendidos até por lei. Até por lei. Babilônia é assim. Babilônia mente muito. Babilônia zomba das coisas de Deus o tempo todo. Babilônia blasfema o tempo todo. Babilônia é um mecanismo. É um sistema. É uma cultura. É um modo de pensar que domina tudo. Permeia tudo. Isso é Babilônia. Nós conhecemos muito bem. Nós conversamos com cidadãos de Babilônia. Nós temos nossos familiares nossos que pertencem a esse sistema, a essa cidade. Familiares, amigos, parentes, colegas. Enfim, nós conhecemos muita gente. Nossos vizinhos. Enfim, nós sabemos como eles pensam. Isso é Babilônia. O texto aqui fala que Babilônia não será nunca mais achada. Ela vai o quê? Desaparecer. Eu não vejo a hora. Eu não vejo a hora. Às vezes eu vejo as coisas na internet, na televisão. Eu falo assim para a Simone, Simone, eu nasci no planeta errado. Não é possível isso. Eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Eu não sei se os irmãos têm tido essas mesmas sensações que eu tenho tido. Mas eu não estou entendendo mais a cabeça das pessoas. Elas estão defendendo coisas que não dá para entender. Pais levando crianças, seus filhos, para serem sodomizados. Incentivando isso. Que seus filhos sejam sodomizados. E se alguém tenta proteger, é processado e pode ser preso. Eu olho para isso e falo, meu Deus. Eu nasci no planeta errado. Esse mundo virou um hospício. É um hospício isso aqui. Mas a Bíblia fala, calma. Babilônia nunca jamais será achada. Isso vai desaparecer. Isso vai sumir. Babilônia vai subir um dia. Então, tenham calma. Isso vai acontecer. Oi, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E olha, por favor, não esqueçam de dar o seu like. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante para nós. E também não se esqueçam de compartilhar. O nosso objetivo é divulgar a palavra de Deus. E queremos que você seja um cooperador. Aí, trabalhando com a gente. Nesse esforço de fazer a mensagem do Senhor chegar o mais distante possível. Ao maior número de pessoas. Tá bom? Contamos com vocês. Tchau, tchau.